Olá pessoal, na última aula tinha prometido fazer uma questãozinha sobre porcentagem. Vamos fazer aqui agora, certo? A questãozinha é essa aqui. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. Uma quantia eu não sei quanto é X. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento. E no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses dois meses, resolveu tirar um montante de R$ 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de... Veja bem, vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de X o valor que ela tinha inicialmente, que ela aplicou inicialmente, que é o que eu quero. Ele está dizendo que no primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento. Então, ela vai perder, diminuir, 30% de X. E no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Pessoal, paradinha para chamar a atenção de uma coisa muito importante. Neste momento, tenho certeza que muita gente recuperou mais 20% de X. E aí, é um erro grave. Ele não recuperou 20% do valor que ele havia aplicado no início, não. Então, quem coloca ali agora mais 20% de X, dançou. Se você olhar direitinho, está dizendo que recuperou 20% do que havia perdido. Preste atenção. Foi o que ele perdeu. No início do primeiro mês, ele perdeu 30% de X. Perdeu 30% do que havia aplicado. Então, ele perdeu 30% de X. Então, no segundo mês, ele recuperou 20% do que havia perdido. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Vem cá. Ele recuperou mais... E aí, a casquinha de banana grande da questão. Ele recuperou 20% não do que havia aplicado no início. Ele recuperou 20% do que havia perdido. Quanto foi que ele perdeu? Pô, ele perdeu 30% de X. Então, ele recuperou 20% dos 30% de X. Beleza ou não? Então, ele tinha X no início, que foi o que ele aplicou. Perdeu, quer dizer, diminuiu 30% desse X. Ele perdeu 30% desse valor. E recuperou, no segundo mês, 20% do que havia perdido. 20% do que ele perdeu. 20% dos 30% de X. E ele está dizendo que, depois desses dois meses, resolveu tirar o montante, o montante é exatamente o valor que ele tem acumulado, depois dos aumentos e reduções, de R$ 3.800. Então, isso daí deu um valor de R$ 3.800 que ele resolveu retirar. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de... Vamos lá. Organizando essa continha, eu posso trabalhar com números decimais ou com frações. 30% é 30 sobre 100, 3 sobre 10. Você escolhe. Eu posso usar o decimal, 0,3. Mas, aqui o cara se enrola um pouquinho. Eu vou até fazer devagar. Eu vou dizer que isso aqui é 20% de 30% de X. Beleza ou não? Só para a gente dar uma organizada aqui melhor. Aí, eu posso cortar 0 com 0, 0 com 0. Aí, eu vou ter 6 sobre 100. Multiplicando aqui, 2 vezes 3, 6. 10 vezes 10, 100. Multipliquei em cima e multipliquei embaixo. É um produto, né? 6 sobre 100. Então, isso daqui vai ficar 6 sobre 100 é 0,06. Então, organizando essa continha aqui, eu vou ter que X menos 0,3X dá 0,7X. Mais 0,06X. Quer dizer, essa sominha aqui vai dar 0,76X. E isso é 3.800. Então, quem seria X? Seria 3.800 dividido por 0,76. Tem gente que diz que tem dificuldade em dividir com o número decimal. Eu nunca divido com decimal. A gente multiplica em cima e embaixo. Quer dizer, o numerador e o denominador sempre por um valor 10, 100. De forma que acabe com a parte decimal. Então, nesse caso aqui, como o denominador tem duas casas decimais, eu multiplico por 100. Então, eu vou pegar 3.800, multiplicar por 100, colocar dois zeros e 76. Então, dividindo 380.000 por 76, fazendo a divisãozinha, dá 5.000. Quer dizer que X é 5.000. 5.000 reais é exatamente o valor inicial. É o X, que é o que eu queria. A quantia inicial que essa pessoa aplicou. Então, uma coisa importante. Percentual é fração. E percentual, fração, depende do que você está calculando esse percentual. 50% pode ser muito menor do que 1%. 50% de um valor pequenininho e 1% de um valor muito grande. Então, 50% e 1% de quê? Tem que saber. No caso ali, era 20% do que perdeu. Ele perdeu o quê? Ele perdeu 30% do valor, 30% de X. Então, ele recuperou 20% do que perdeu. 20% dos 30% de X. Então, tem que prestar atenção. Você vai calcular o percentual de quê? Essa é a dica para você prestar atenção. Tranquilo? Vamos lá. Prosseguindo aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui em juros simples, pessoal. Então, veja só. Juros simples. Se você olhar direitinho, está dizendo ali. Juros simples se caracterizam por seu aumento ser realizado sempre em relação ao valor inicial. Então, juros, na realidade, é o quê? É como se fosse um aluguel do dinheiro. É um valor que você paga por estar usando o dinheiro. Então, você pega um empréstimo. Aquele valor pode ou não, no caso, ter um juros simples ou não. Vamos trabalhar agora com juros simples. Quer dizer, é o aluguel que você está pagando por querer dinheiro. Quando você trabalha com juros simples, sempre você está pagando um percentual do valor inicial. Então, fica aumentos constantes. O outro juros que tem, que a gente vai ver depois, é os juros compostos. Quer dizer, o que é que muda de um para o outro? No juros compostos, o percentual é calculado sempre em cima do acumulado, que a gente chama de montante, que é o acumulado. É o capital inicial mais os juros. Então, todo mês ou todo ano, todo dia, ele atualiza e calcula o percentual em cima desse valor atualizado. Então, os juros compostos geram um aumento em forma exponencial. Juros simples em forma linear. Juros simples dá uma PA, aumentando sempre o mesmo valor. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui. É o seguinte, imagine que você pega um certo capital, C, chamamos de capital inicial, e eu aplico uma taxa I. Essa taxa, uma coisa importante, quando você está falando de juros, a taxa não é simplesmente um percentual, é um percentual em um período de tempo. Por exemplo, 15% ao ano, 2% ao mês. 5% ao dia. Então, quer dizer, não adianta dizer que a taxa é 5%. 5% aplicado em que período de tempo? No caso, ao dia, ao mês, ao ano. Então, a taxa de juros tem que ser dada, o percentual que é aplicado e o período de tempo que ele vai ser aplicado. Então, vamos supor que você pegou um certo capital aplicado a uma taxa I. Essa taxa em algum período de tempo. Então, se você passar um período de tempo, você vai ter que juros? C vezes I. Vamos supor, você pegou um capital C e aplicou uma taxa de 15% ao ano. Então, em um ano, o juro vai ser 15%. É 15% em um ano. Você vai pagar de juros a mais do que o valor que você estava devendo já. 15% de juros em um ano. Mas se for dois anos, você vai pagar duas vezes isso. Se for três anos, então, vezes o tempo. Eu queria só construir essa fórmula dos juros simples. A fórmula dos juros simples é C e T. É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Uma coisa muito importante é que a taxa e o tempo estejam na mesma unidade. Se a taxa for ao ano, o tempo em ano. Se a taxa for ao mês, o tempo em mês. Beleza ou não? Outra coisa importante é o que é o montante que já foi citado. O montante é o acumulado do capital mais os juros. Beleza? Então, o montante é o que você acumula. Quando você faz essa fórmula aqui, C e T, no caso CIT, essa fórmula está calculando o juros, o que está aumentando. Mas o montante é o capital inicial mais esses juros. Então, essas duas fórmulazinhas servem para a gente resolver os probleminhas de juros simples. Tudo bem, pessoal? Vamos agora aqui resolver o probleminha de juros simples. Diz o seguinte. Dois capitais foram colocados a juros simples. Já sei que eu posso usar aquela formulazinha J igual a C e T, CIT, né? Falamos de juros. Há uma mesma taxa. O primeiro gerou de juros em um ano e oito meses uma quantia igual a si própria. Então, é melhor a gente anotar esses dados, né? Então, eu vou ter um capital. Um capital 1. Certo? Vou chamar de C1, capital 1. Tudo bem? Capital 1. Ele foi colocado a juros simples. Também o mesmo juros do capital 2. Só que esse capital 1 foi colocado a uma taxa de juros simples em um ano e oito meses. Então, qual é o tempo 1? Vou chamar o tempo que houve a aplicação do capital 1. O tempo foi um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Deixa eu puxar isso para cá um pouquinho. Pronto. Um ano e oito meses. Que é melhor a gente transformar tudo para a mesma unidade aqui. Então, um ano são doze meses. Eu posso dizer que são vinte meses. Pronto. Então, eu tenho aqui T1. São vinte meses. Então, eu tenho um capital 1 aplicado a um tempo de vinte meses. Cadê o primeiro gerador de juros? Uma quantia igual a si próprio. Quer dizer que J, o juros, foi igual ao próprio C1. Tudo bem ou não? Mas qual é a fórmula mesmo do capital? Veja só. Do juros. O juros é CIT. Então, neste caso, quando você pegar o capital 1 aplicado a uma taxa I durante um tempo de vinte meses, vai dar igual ao próprio capital, que ele está dizendo que os juros, os juros não é CIT. Então, o capital 1 multiplicado pela taxa que ele foi aplicado, multiplicada pelo tempo, que foram vinte meses, gerou de juros um capital, uma quantia igual a si próprio, igual ao próprio C1. Rapaz, se você olha direitinho, esse C1 aqui é um fator, está multiplicando de um lado do outro. Então, se eu dividir os dois lados para o C1, vai cortar esse C1 daqui e daqui. Então, conclusão, eu posso dizer, vai sobrar uma aqui, né? Então, vamos descobrir que I é 1 sobre 20. E o que é 1 sobre 20? 1 sobre 20 é 0,05 ou 5 sobre 100 ou 5%. Veja só. Então, essa primeira parte aqui, você vai ver que é uma questão de juros simples, mas que tem uma nuancezinha aí mais interessante. Ele não disse a taxa, não disse o capital, mas ele disse que os juros que ele gerou foi uma quantia igual a si próprio, está dizendo ali, certo? Então, ele gerou de juros uma quantia igual a si, então quer dizer que o J é igual ao C1. Então, quando eu joguei na fórmula, acabei descobrindo que a taxa é 5%. Vamos lá. E ele está dizendo o seguinte, que o segundo rendeu de juros 52.500 em 15 meses. Vamos agora para o segundo, capital 2. Então, os juros, como é simples, é C e T. Só que agora esse C é o capital 2. E ele está dizendo que o juros é 52.500. Conclusão, 52.500, que é o juros que esse capital 2 vai gerar, é o capital 2 multiplicado pela taxa, que é 5%, 5 sobre 100 ou 1 sobre 20, tanto faz, em 15 meses. E aí, uma coisa importante, quando eu achei essa taxa, como eu usei o tempo? Por 20 meses, essa taxa foi ao mês. Então, aqui eu estou usando o tempo em meses. Muito importante também isso aí, prestar atenção nesse detalhe. Essa taxa não é simplesmente 5%, foi 5% ao mês, porque eu usei o tempo em meses, 20 meses aqui. Aí, quando eu fizer essa continha aqui, deixa eu dar uma organizada. Quem vai ser C2? C2 vai ser, simplificando isso aqui, eu vou simplificar. 5 com 100 vai dar 1 em 20, que é o que eu já tinha aqui anteriormente. E 20 e 15 por 5 vai dar 3 e 4. Então, eu vou passar o 4 multiplicando e o 3 dividindo. Então, vai ficar 4 vezes 52.500 dividido por 3, porque o 3 estava multiplicando o C2, passou para o outro lado dividindo, e o 4 estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando. Conclusão, quem vai ser C2? Eu vou ter que fazer essa continha daqui. Me ajuda aqui. 52.500 dividido por 3. 52.500 dividido por 3 vai dar por 3. Vou agilizar aqui. 52.500 dividido por 3. Multiplica por 4. Deu 70.000, bonitinho. Então, só para a gente fazer, para não ganhar tempo, dá 70.000, bonitinho. Então, fazendo essa continhazinha aqui, encontramos 70.000. Tudo bem, pessoal? Conclusão, ele diz que a taxa e o menor capital envolvido nessa operação, é o que ele quer, sabendo que o segundo capital excede o primeiro em 20.000. Se o segundo excede o primeiro em 20.000, quer dizer que o segundo é maior que o primeiro em 20.000. Então, quer dizer que o segundo capital, o capital 2, é o capital 1 mais 20.000. Só que o capital 2, a gente acabou de descobrir que é 70.000. Então, o capital 1 mais 20.000 dá 70.000. Conclusão, quem é o capital 1? 50.000. Eceder, quer dizer, é maior. O capital 2 é maior, excede o capital 1 em 20.000. Como eu sabia que o capital 2 era 70.000, o capital 1 é 50.000. Então, ele quer a taxa e o menor capital. A taxa, a gente já viu que é 5% ao mês e o capital menor capital, no caso, é 50.000. Resposta, letra B. Na verdade, a gente já tinha a resposta aqui desde o início, que é a única alternativa que tinha 5% ao mês. Apesar que 5% ao mês em 12 meses daria 60% ao ano. Então, tem que ter cuidado aí. 5 vezes 12,60. Rapaz, temos aqui um problema. Essa questão, ela está com duas respostas. Em juros simples, 5% ao mês em 12 meses dá 60%. Então, dá 60% ao ano. Conclusão, essa questão especificamente, casca de banana danada, apesar da questão estar errada. Mas poderia não ter colocado 5% ao mês e ter colocado 60% ao ano, que seria a mesma coisa. Porque em juros simples, podemos afirmar isso. Quando você tem 5% ao mês, em 12 meses, 5 vezes 12, 60% ao ano. Ok, pessoal? Então, essa questão especificamente, ela está com duas alternativas corretas. Ok, galera? Você vai ver que em juros compostos, isto não é possível. Beleza? Um abraço, pessoal. Até a próxima aula. Até mais. Tchau. Tchau.